Vagilhado, professor Garrima! Mano, olha a praga! Ô, que me leva pra praga? Não, legal. Você queria ir pra praga? Eu queria entrar no Copacabana Paula. Viado, Viado, uma música muito boa aqui, ó. Deixa eu botar fudendo. Parado, tu não deixa eu botar uma música. Não bora. Paga o prêmio, meu inseto! Não, Viado. Abaixou isso. Abaixou isso. Vou empurrar no meu carrinho de pipoca E bater no meu sininho e anunciando Chegou o veneno de pipoca Essa música é boa pra escutar no mundo. Você pode escolher que pipoca é levado Viado. Todo mundo tomando tira essa merda. Deixa eu botar uma. Caralho, por que mamãe não deixa eu botar uma música? Tomando cunho, bordo, filho da puta. Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Só que se arrisca a conta. Não é coisinho. Não é coisinho. Não é coisinho. Vamos lá. Tô com o velado. Tico louco e velado. Tico louco e velado. Tico louco e velado. Você pode ser o que quiser. Nossa, você também tá tirando, né? Pô, essa aqui é pinta. Aqui vai no Jota. Nós chegamos na moda. Uma hora pra nós cagarmos. Você pode ser pobre demais. Pão pega e bom pão pega assim. De dinheiro onde tô ouvido. Boletareado brasileiro. Um cara bem sorrido. Onde faz limonada com limão que a vida dá. Você pode ser o atrevido. Desassociado de qualquer partida. Um mais querido. Um preferido. Um pretendo. Um mais temido. Um mais temido. Você pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Alguém vai contra a maré. Doer o osso. É aqui pra vencer. Tem que ser carne de pescoço. O osso. Você pode ser o que quiser. E se encarou. Pera viagem. Vai por dentro. Semirão. Pera bagagem. Eu canto poesia com beleza e malandragem. Saca meu compaça. Você pode ser o que quiser. Você pode ser pobre de maneira. Para a gente. Proletariado brasileiro. Também sofri. Você pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Que se encarou. Pera viagem. Vamos ler aquela música que tipo. Consigo viver sem internet. Tipo é um pagode. Viver sem internet. Esse tipo esse baguecinho. Pera viagem. Saca meu compaça. Você pode ser o que quiser Você pode ser carinhoso Faz reima contra a maré É que pra você tem que ser carne de pescoço É Ferrugem, mas qual o nome? Você pode ser o que quiser E sem caroza Fabuleto sem verão Eu canto poesia com beleza Fala Toto, tem mais cara da RJ Brota, homem Cadê você, filho? Cadê o Toto mais caro da RJ? Ele vai brotar, o Toto ele sempre brota Tem que brotar, Toto, brota, filho MC Toto O trem mais caro da RJ, nosso monstro Versão brasileira, distrito 23 Mano, os caras aqui é muito louco, os caras entram na frente Depois dessa volta aí pirata A gente vai ter um desobar Madrugada caindo aqui fora Nunca vou deixar sozinho, meu irmão Independente, não Sigo fazendo dinheiro E a nota se multiplicar Eu faço faixa de olho Fecha comigo e arruma o problema Eu faço pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena A gente fria o coração blindado A glória se vai te alongar Eu entro no caminho errar Alemano, fico de ar Na esquina, essa boca vem Fica de olho e mandar Se é o velho nenhum que vem Toma cuidado onde pisa essa coisa Vamos fazer o que eu vou assim Representando Calma, não tô rico aí Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os Os que sustentaram a guerra Não vão sofrer Abandono Vinte, três Pai, tô morto, pai Deu com ele Viado, rapaziada Calma aí Rapaziada Eu não dormi ainda Eu tipo Eu tava nevando o cabelo Acabou cinco horas da manhã Eu fui pra escola seis horas Saí da escola era meio dia e meia Fui direto pro aeroporto Com os caras Que eu atrasei E nós perdemos o voo E tipo Tô sem dormir até agora E porra Tô morto também Mas eu sou da tropa do Mantém Tá ligado? Amém Como é o nome da música aí, rapaziada? Ferrugem O quê? Essa música é pica Nossa, papo reto, velho O quê? Chegar lá pelo menos Ou pelo menos Meia horinha de descanso Viado, meia hora não Dá pra tirar uma horinha Tá ligado? É isso, mano Só pra esfriar os pés, né, cuzão? Não, tipo O Albert Einstein Falou que 15 minutos de sono por dia É equivalente a 4 horas e meia No final do dia, tá ligado? Como assim? Tipo 15 minutos A cada 15 minutos Que você tira um cochilo No dia Você No final do dia Você tem 4 horas e meia de sono Tá ligado? Amém O Albert Einstein falou Ai, mamãe, já abre a boca Você com sorriso Você tá no maior bapho de cebola da fuga E cacau Todo café da manhã Combina com Nutella Tá no maior bapho de cebola da fuga Gente, sério, eu morro de rir quando vocês comentam esse bagulho na minha foto ou manda no direct, tá bom, Angélio. O cabrito está aqui, ó. Cabrito! Cadê o cabrito? Tá, como canta aí o cabrito? Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro E a boca é pirata E a boca é tesouro Quando a gente ensina o dia cabeçalinho É mentira, é mentira Quando a gente se encomenda a sua felicidade É verdade, é verdade Ovo amarelo dá pra ver seu barco vira É mentira, é mentira Quando está junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Cadê o cabrito? Cadê o cabrito? Lá, 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 lá Olha que lindo o Pit Tard aqui no Rio, gente Olha que lindo Jamais confunda amor por se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar E o outro dia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não deixando nem abraço nem carinho O povo a noite sem beijinho dorme junto separado Tem casal que espreta da foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e não foge a sua insinibilidade Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro E a boca é pirata E a boca é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça É mentira É mentira E quando a gente se volte nessa felicidade É verdade É verdade Quando a gente se ilude a cabeça É mentira É mentira E tudo é junto na alegria E toda a felicidade É verdade É verdade Hoje a gente se ilude a cabeça É mentira É mentira E quando a gente se volte nessa felicidade É verdade É verdade Quando a galera luta pra peixe o marco virar É mentira Vai a lotada, mano, olha isso O Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo, né, mano? O Rio de Janeiro de São Paulo de Passo Praia é vaziozão E aqui é o que eu não posso Obrigado Come on, o início do campeão! Um jogo digno de campeões! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto